Se tinha informação sobre o caso da Mónica Silva, porquê é que manda esta carta à Filomena e não vai às autoridades ou porquê é que não envia o mesmo documento para a Polícia Judiciária de Aveiro que é quem está a investigar este caso? Porque eu pensei que aquilo que eu ouvi, eu pensei durante uns dias, depois é que envia a carta, que aquilo que eu ouvi se calhar não era totalmente verdadeiro ou era aqueles palavreados que toda a gente diz e fala e opina. A Maria vai dar um passeio ao Alentejo. E eu fiquei ali num sítio, numa esplanada, onde estavam uns senhores a falar. Ouvi um dos senhores dizer, opa, estás a ver aquilo lá da mulher da Mortosa? Eles não disseram da mulher, disseram um palavrão, que esta gente fala assim com os palavrões. Já viste? O Manel, que faz as, não sei o quê, as parabólicas e essas coisas cá para aí, essas placas de energia elétrica e sei o quê, diz-se que passou aqui, que ia entrar e que, para o serviço a não sei quantos quilómetros, que passou lá e que viu lá uma carrinha branca mas que não estava bem ao portão. Estava fora do portão da propriedade, fora, distante da entrada do portão. E ouviu essas pessoas a dizerem quando é que isso tinha acontecido? Ah, que disseram que era no dia, na madrugada a seguir, ou quando ela desapareceu. Entendi que um deles disse, parece que depois, os gajos, é lá os tais palavrões, os gajos dizem que parece que há lá um barracão ou um depósito e que talvez fosse nesse barracão ou nesse depósito que a fossem pôr, que a lá fossem levadas. Dentro da propriedade? Dentro da propriedade. Mas, depois um outro disse assim, mas há um casarão numa propriedade ao lado, antes de chegar, que estava, o casarão está meio estragado e lá dentro da casa há um poço que até já nem tem tampa. A mãe disseram, mas porquê que o telefone dela tocou lá? Até ainda não viram porquê que o telefone dela tocou lá? Já deviam ter visto. O que é que lhe parece destes relatos que ouviu? Acha possível que o corpo de Mónica Silva esteja ali depositado? Ou só os pertences da grávida da mortosa é que podem ter sido depositados naquela zona? Não faço ideia. O que nos foi dito pela Polícia Judiciária é que, de facto, todos os depósitos e posses de água foram verificados pelos inspectores da Polícia Judiciária.